Neste fim de semana, mais de 4 milhões de estudantes fizeram o exame nacional do ensino médio. Segundo o Ministério da Educação, os incidentes foram pequenos, considerando a dimensão do Enem, e não comprometeram o exame. A reportagem é de Ricardo Carandina. 4.175.000 pessoas fizeram as provas do Enem no último fim de semana. É o que mostra um levantamento preliminar do Ministério da Educação. Foi uma maratona de 9 horas de provas em 2 dias, que reuniu estudantes de todas as idades. O exame, que pode ser usado pelas universidades federais como forma de seleção, é visto por muitos como uma perspectiva de futuro. Fazendo o Enem para melhorar meus conhecimentos, fazer um teste, fazer o vestibular. Estou fazendo o Enem para chances de intercâmbio no futuro, essas coisas que são pré-requisitos. Milhões de brasileiros e brasileiras foram atrás de um sonho, de uma oportunidade de poder entrar no ensino superior, que infelizmente ainda é um espaço de poucos brasileiros. Este ano, quase 28% dos inscritos faltaram às provas. Dos que fizeram, muitos elogiaram a avaliação. Eu achei essa prova bem mais alto nível e bem condizente com o ensino médio que eu cursei, pelo menos. Eu acho que ela foi uma boa avaliadora do ensino médio geral brasileiro. Eu achei que está bem no nível, não está no nível bom, um nível bem fácil. Não fácil, mas certo, certo. Sim, foi bem elaborado, digamos. Caiu todas as matérias do ensino médio. Foi uma forma bem, assim, boa de avaliar o conhecimento do aluno para entrar numa universidade. Em alguns lugares houve incidentes. Alguns estudantes, por exemplo, colocaram imagens da prova e de cartões de resposta na internet. Eles foram identificados e eliminados. Em Rio Branco, no Acre, e em cinco cidades no norte da Bahia, faltou energia elétrica. E os estudantes de algumas dessas localidades vão ter nova oportunidade para fazer a prova. De acordo com o Ministério da Educação, os incidentes foram poucos considerando a dimensão do Enem e não comprometeram a realização do exame. Nenhum indício de qualquer episódio que pudesse arranhar a credibilidade, a seriedade e a eficiência com que esse exame foi implantado. O Enem hoje é o segundo maior exame do planeta. E é um desafio muito grande a gente poder fazer um exame dessa dimensão com essa eficácia que nós tivemos.